Estamos, mas aí saiu do teu PC. Puts, calma, 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 tá fazendo besteira aqui. Ah, tá, você fechou o Google. Ah, selenho aqui. Já foi aí, Edilson? Vou me apresentar aqui. Já tá lá na... Eu tô com o YouTube aqui, não tá ainda. Ah, tá. Pronto, tranquilo, pessoal. Beleza. Vou já fazer o H aqui, iniciando a transmissão. Bora lá. Agora não me deixa na mão, Edilson. Eu tô aqui, só que tá aparecendo aqui no status do YouTube que tá ruim a transmissão. Aí segue o jogo. Tá, tá dizendo que tá dando erro. Mas se o especialista tá dizendo que tá de boa... Pessoal, eu tô com um problema pra compartilhar aqui meu eclipse. Ele não tá aparecendo, né? Eu acho que tu compartilhou só uma janela. Compartilha a tua tela inteira. Como é que eu faço aqui? Parar a apresentação aí no meio. Certo. Aí agora coloca pra apresentar de novo e você tem algumas opções. Apresentar somente uma tela, apresentar... A tela inteira, tá certo, entendi. Beleza. Aí o que tu jogar nessa tela vai estar sendo reproduzido. Por exemplo, a gente tá vendo o teu navegador agora. Agora apareceu o eclipse. Tranquilo, pessoal. Eu tenho que fazer um curso de informática básica aqui. Pois é, né? A gente vai preparar um meetup aí pra... Word, Excel. Transmissão básicas. Fundamentos. E aí, Vitor, como é que tá? Tá transmitindo. Estamos ao vivo, Nino. Ah, é? Legal. A gente falou tudo isso daí ao vivo. Bom, pessoal, boa noite. Tô muito feliz hoje de estar aqui. A gente começando mais uma etapa da MapaDev. Me chamo Paulo. Tô à frente também desse projeto junto com outros colegas, outros colaboradores. E uma galera boa aí que tá contribuindo. E, cara, hoje o nosso tema é bem interessante. A gente vai falar do Spring. A gente trouxe um convidado muito especial hoje, que é o Fera do Java, professor da Unifap. É o cara que me manda muito bem aí. E aí eu vou deixar ele se apresentar também, mas antes disso, a gente, cara, tá nesse trabalho, tá nessa luta, tá tentando construir, fortalecendo a nossa comunidade da Mapa. Isso é algo que nós consideramos muito importante, que é essa união, essa colaboração e a comunidade de todos. Então, todos têm que contribuir, participar, interagir. E é muito bacana ver vocês no YouTube participando. E agradecer também a presença de quem faz isso acontecer, de quem torna isso possível. E também do nosso convidado hoje, professor Tiago Pinheiro. Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco. Cara, super abraçou o projeto. E se apresenta aí, Tiago. Fala um pouco de você aí, da tua carreira, da tua trajetória. Fica à vontade. Bom, pessoal. Assim, antes de mais nada, né? Vocês estão me escutando direitinho? Estamos. Tá ótimo. Tá. Antes de mais nada, eu queria parabenizar, tá? A idealização do Grupo Amapadev. Eu, sinceramente, acho que iniciativas como essa só tendem a engrandecer a comunidade de desenvolvedores do Amapá. Uma vez que eu acho que isso oportuniza tanto o aprendizado dos alunos que estão iniciando os estudos em tecnologia, quanto os profissionais cuja experiência é elevada, né? Eu, pelo menos, acredito muito no aprendizado mútuo, tanto para quem apresenta, quanto para quem está assistindo. Eu tenho acompanhado as apresentações já realizadas, né? E tenho aprendido muito conteúdo bacana, tanto com as apresentações quanto com as discussões no grupo. E, ao mesmo tempo em que eu espero aprender, né? Com a minha apresentação de hoje, porque eu acho que os feedbacks sempre são muito interessantes. Bom, eu sou formado em ciência da computação. Sou mestre em engenharia elétrica. E aí, eu gosto de trabalhar com duas áreas, né? Que é a área de inteligência artificial e a área de engenharia de software. Na área de engenharia de software, eu trabalho com uma área chamada engenharia dirigida por modelos. E, na área de inteligência artificial, eu trabalho, geralmente, com aprendizado de máquina, tá? Posso começar? Bacana. Cara, fica à vontade, Tiago. A palavra está contigo. Beleza. Bom, pessoal. Eu creio que a maioria aqui não me conhece, tá? Meu nome é Tiago. Eu sou professor do curso de ciência da computação da Unifap. Trabalho durante já algum tempo com o desenvolvimento de aplicações web, tendo Java como linguagem de programação back-end. E é sempre um prazer poder ajudar a comunidade. Bom, como eu não tive muito contato com muitos aqui do grupo, eu fiquei na dúvida de realizar uma apresentação de forma introdutória, tá? Ou de uma maneira mais específica. Então, eu resolvi apostar em ser mais introdutório na tentativa de atingir quem não conhece Spring ou quem apenas está começando. Então, talvez... Então, talvez alguém que tenha muita experiência já com desenvolvimento através do Spring não se sinta muito atraído pela minha apresentação hoje. Mas aí também, se por acaso, alguém achar que eu deva ser um pouco mais específico numa próxima Meetup, a gente pode combinar e aí eu falo sobre algum problema mais complexo. Tudo bem? Bom, o objetivo da minha Meetup hoje, no caso, vai ser introduzir alguns conceitos acerca do desenvolvimento de aplicações web com Spring MVC. E aí, como produto final da Meetup, a gente vai ver se desenvolve uma aplicação simples, um crude, tá? Com algumas validaçõezinhas. Bom, pessoal, é... Eu estou aqui na página do Spring, tá? Existe muita confusão acerca do significado de Spring. Tá vendo? Spring MVC ou Spring Framework e Spring Boot, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte. O Spring, puramente Spring, tá? Sem a palavra MVC, sem a palavra Framework, sem a palavra Boot. É, na verdade, um ecossistema que serve para gerenciar a complexidade de desenvolver o back-end de aplicações Java. E aí, quando a gente fala sobre complexidade no desenvolvimento de aplicações, a gente tem diversos tipos de complexidade. A gente tem a complexidade para quem desenvolve aplicações web, a gente tem a complexidade para quem desenvolve aplicações desktop, aplicações mobile, a camada de segurança de uma aplicação, a camada de persistência, microserviços, ou seja, a gente tem diversos tipos de complexidade. E para cada complexidade dessa, o Spring, ele provê um projeto, tá? A gente tem aqui o Spring Boot, Spring Framework, Spring Data. E aí, no caso, o Spring MVC, ou Spring Framework, ele é um projeto do ecossistema Spring, que gerencia a complexidade de desenvolver aplicações web. Ele captura requisições HTTP e dá resposta para elas. E aí a gente também tem o Spring Boot, tá? O Spring Boot, ele também é um projeto do ecossistema Spring, que é capaz de gerenciar a complexidade, de configurar aplicações. As pessoas mais antigas que desenvolviam Java, logo no início do Spring, tinham o seguinte problema. Quando a gente desenvolvia aplicações web, a gente gastava muito tempo especificando o código em XML para configurar a nossa aplicação. E isso era muito ruim, porque a gente, às vezes, desenvolvia algo errado lá no XML e só descobria o erro no momento da execução da aplicação. Os caras, percebendo isso, mudaram. Não, ao invés de a gente configurar a nossa aplicação através de código XML, a gente vai fazer configuração em Java. E isso também passou a ser muito ruim, porque a gente gastava muito tempo codificando Java. Melhorou, porque os erros passaram a ser encontrados em momento de compilação, mas piorou porque as classes ficavam muito grandes, as classes de configuração ficavam muito grandes. Então, foi aí que criaram o Spring Boot. A gente apenas seta para ele o que a nossa aplicação vai precisar e ele configura tudo para mim com algumas configurações que, geralmente, a maioria dos desenvolvedores usam como default. Acho que a gente já tem aqui o suficiente para começar. Eu vou acessar aqui o meu Spring Initializer. E aí, nele, eu vou fazer algumas configurações do meu projeto. Eu primeiro preciso dizer qual é o gerenciador de build que eu vou utilizar no meu projeto. Eu tenho a opção de trabalhar com o Maven e eu tenho a opção de trabalhar com o Gradle. O Maven é baseado em XML e o Gradle é baseado em uma linguagem específica de domínio Groove. Bom, vou trabalhar com o Maven porque é onde eu tenho um pouco mais de experiência. Vou trabalhar com a linguagem de programação Java e com a versão do Spring Boot 2.3.1 porque é a última versão mais estável. E aí, vou ter que setar alguns metadados de projeto. Deixa eu só ajeitar bem aqui o meu celular. Tiago, você está me ouvindo? Deu um probleminha aqui, tá? Consegue me ouvir aí, Tiago? Eu dei um problema aqui com o meu carregador aqui do celular. Pera aí. Não, sem problema. Tranquilo. Você consegue me ouvir bem? Tá, tá voltando aí. Tá, voltei. Bom, aí eu vou configurar aqui no meu grupo o pacote, a estrutura de pacote da minha aplicação, tá? Se você tem um domínio, você pode utilizar ele. Caso você não tenha, você pode colocar uma sua escolha. Eu vou utilizar br.nifap. O artifact geralmente é o nome da nossa aplicação. Eu vou colocar... Ela vai se chamar friends, tá? E aí eu pensei o quê? Eu pensei num sistema de gerenciamento gerenciamento de participantes da grande confraternização. Tá? O nome do pacote, ele vai ser justamente a união, tá? Do meu grupo AID com o meu artifact. Vou trabalhar com Java 11. E agora, por fim, vou setar as dependências do meu projeto. Eu vou trabalhar com Spring Boot DevTools, tá? Pra que eu não tenha que ficar parando o meu servidor toda vez que eu for desenvolver algo no back-end da minha aplicação. Eu vou trabalhar também com Spring Web, tá? Porque nós vamos desenvolver uma aplicação web. Eu vou trabalhar com o Validation, tá? Pra me auxiliar na confecção das minhas validações. Vou trabalhar com Spring Data JPA, tá? Pra me ajudar a fazer minha camada de persistência, a construir minha camada de persistência. Vou trabalhar com Time Leaf, tá? Pra construção das minhas views. E vou trabalhar também com o Drive do MySQL. Deixa eu ver aqui. É, é basicamente isso, tá? E aí vou gerar o nosso projeto aqui. Tá? Vou baixar aqui ele. Ele veio aqui pros meus downloads. Eu vou extrair aqui. E vou colocar ele lá na minha workspace, tá? Que é onde... É a minha workspace aqui do Eclipse, tá? Bom, o projeto que eu baixei é um projeto Maven. Embora eu utilize o Eclipse, eu posso... Eu posso utilizar qualquer outra IDE, tá? Capaz de processar Maven. Posso utilizar NetBeans, IntelliJ, o STS, enfim. Qualquer... Bom, eu vou importar meu projeto Maven, tá? O meu projeto Maven existente. Vou setar aqui ele, o Free Ants. E aqui vou dar um Finish, tá? Se vocês forem fazer isso... Se vocês forem fazer isso pela primeira vez, vai demorar um pouco, porque ele vai ter que fazer downgold das dependências. Mas aí, como eu já trabalho com Spring, já tô ele na minha máquina, então o processo é menos demorado. Ele geralmente fica aqui, ó. Na minha M2, aqui, ó. Olha, nessa parte tá oculta aqui, M2. As minhas dependências ficam aí. Bom, apresentando aqui um pouco a minha estrutura de diretórios, né? Eu tenho um .xml. Nele estão escritas as configurações que eu acabei de especificar na minha Spring 20 Alizer. Eu tenho os arquivos .mvnw, que são arquivos Maven e Wrapper, que me permitem, eles me permitem executar o Maven no terminal, independente de eu ter o Maven na minha máquina. Eu tenho também o Target e o SRC, tá? Que são pastas do Eclipse, onde ele vai organizar as minhas .java e as minhas .class. Eu tenho os JARs baixados no meu Maven. Eu tenho os JARs aqui do Java pra ele funcionar aqui. E aí eu vou trabalhar em três pastas específicas. Na SRC Test Java, na SRC Main Java e na SRC Main Resource. Na SRC Test Java, a gente vai colocar as nossas classes de teste. A gente não vai trabalhar com elas pra apresentação de hoje. Mas aí na Main Resource, a gente vai colocar os nossos arquivos estáticos, os nossos arquivos HTML e a configuração de projeto. E aí os nossos pacotes, classes e interfaces nós vamos colocar aqui na Main Java. Bom, vamos iniciar aqui a configuração do nosso projeto. Inicialmente, eu vou configurar o meu Time Leaf pra ele trabalhar com HTML. E aí eu vou dizer que eu não quero guardar cache das minhas Vios, tá? Por questão de performance. Também vou configurar aqui a nossa conexão com o banco de dados. de dados. JDBC, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra, barra, localhost. A porta, 3306. E aí o nome do esquema que a gente vai trabalhar, tá? Eu vou colocar friends, friends, DB. Vou setar aqui um usuário. e eu vou setar aqui também uma senha. E aí eu vou setar também uma propriedade muito importante, tá? Eu já explico ela. JPA, Hibernate, DDL, auto. Pra que que ela serve? Update. Pra que que ela serve, essa propriedade? Ela serve pra fazer o seguinte, na hora que eu estiver desenvolvendo a minha entidade, a minha model, no caso, eu quero que automaticamente o meu Spring, ele consiga ler isso e transforme já isso nas minhas entidades de esquema de banco de dados, tá? Bom, por conseguinte, primeiro foi isso, tá? Beleza. Agora o seguinte, a gente vai começar a criar, de fato, alguns pacotes aqui dentro. Pra organização, eu gosto de criar um pacote aqui dentro chamado Controller, onde vai ter os nossos controladores. Eu gosto de criar um pacote chamado Models. Eu gosto também de dar um nome pra um... de repositórios, repositories. Por enquanto, é isso. Aí é o seguinte, vamos desenvolver agora a nossa primeira model, tá? Só que, antes de mais nada, bora vir aqui no meu workbench e a gente vai criar um esquema chamado freeandes underline db. Vou dar aqui um um tf8 nele. Vou dar aqui um general. Criei aqui o freeandes underline db, tá? Foi justamente o mesmo que eu especifiquei aqui, Freeandes underline db, tá? E aí, agora a gente vai criar a nossa... primeira model, né? Vou criar aqui uma classe Java chamada de participantes chamada de participantes e aí, nessa nossa model, eu preciso dizer pro meu projeto que ele é uma entidade, tá? Vou marcar aqui o javax.persistence, tá? E aí, eu vou criar quatro atributos pra ele. private long id, private string nome, private date java útil nascimento private sexo. Bom, eu preciso especificar que esse meu atributo id, ele de fato é minha chave primária. Então, eu vou utilizar o id, a annotation id. E aí, eu vou dizer como é que vai ser gerado um valor pra ele, tá? Eu vou dizer que ele é um alto incremento, tá? Generate value strategy identity identity type identity ou seja, eu tô dizendo que ele é um alto incremento. Vou criar minha coluna, tá? Eu vou dizer que o nome dela vai ser nome, ela vai ter um tamanho de 75 e ela vai ser note nul, tá? Eu já posso até colocar algumas validações aqui. Tô dizendo aqui que ele não pode receber valor vazio e eu já coloco alguma mensagem aqui pra na hora que a gente for desenvolver nosso formulário a gente já conseguir validar. É necessário informar o campo nome. com a data de nascimento bora eu vou colocar aqui a column o name vai ser nascimento eu não preciso colocar o tamanho porque ele vai ser do tipo date e ele é no label falso ou seja, não permite note null. Por fim vou colocar aqui sexo e no label falso. pra gente fazer logo as outras validações aqui eu vou até utilizar essa note blank aqui aliás acaba sendo no caso note null note null note null message é necessário informar o campo nascimento e aqui também note null mensagem é necessário informar o campo sexo bom uma vez feito isso eu vou gerar os nossos getters and setters source aqui gerar os getters and setters aqui fica bonitinho e aí é basicamente isso tá a nossa entidade já está construída bom toda entidade ela vai ter que ser ela vai ter que ser atrelada a uma interface tá então se eu criei a participante model pessoal adoro aqui o nome dela participantes só pra daqui um role sector e-mail eu vou atrelar ela a uma interface tá então vou chamar de participante repository e aí essa interface eu vou estender ela do jpa repository tá eu tenho que passar aqui o tipo dela que no caso vai ser participante vai ser a modelo participante participante e o tipo do id dela vai ser um long tá justamente porque o meu id aqui ele é um long tá então eu tenho que passar o tipo dela aqui pronto o que que essa interface faz ela me dá um conjunto de métodos pra fazer inclusão em banco de dados pesquisa em banco de dados alteração em banco de dados e apagar registros em banco de dados vamos agora executar aqui nossa aplicação vou dar um maven build três pontinhos vou marcar aqui a minha workspace que é a friend aí eu vou spring boot run dado esse comando aqui pra ele rodar o meu projeto vou dar um apply e vou dar um run bora ver o que vai acontecer ele vai rodar tá ele rodou e aí quando eu vim aqui na minha da minha friends olha só ele já criou ele já criou o participante tá se eu fizer um select aqui nele olha com meus valores vazios vamos alimentar aqui ele com 1990 05 22 tá nome tiago dinheiro do nascimento e sexo masculino beleza vou dar uma play aqui tranquilo bom como as datas elas são no padrão ano mês e dia então eu tenho que dizer aqui pro meu data de nascimento isso tá então eu vou colocar date time format tá vou falar que o padrão dele é o seguinte eu vou receber ano mês e dia pronto tranquilo agora o próximo passo é a gente desenvolver a nossa controller a nossa primeira página tá eu venho aqui na minha controller e vou criar eu vou criar aqui uma classe controle tá participante controller tá eu preciso dizer pro nosso projeto que ele é uma controller tá e aí dentro dele eu vou criar aqui um método tipo string chamado list tá esse método vai dar um return que eu chamo ele de search tá e aqui vou dar um request mapping bar o que que eu tô falando aqui eu tô dizendo o seguinte olha toda vez em que a raiz do meu projeto for chamada ou seja local host 2.8080 for chamada ou seja a barra né o ponto de partida do meu projeto for chamado eu vou procurar a view chamada list e vou mostrar em tela então aonde é que eu tenho que confeccionar essa list justamente aqui dentro de template ó e dentro de template eu vou criar a minha view list tá e aí vou colocar aqui uma h1 uma bem-vindo a mapa dev tá bora ver se isso aqui tá funcionando local poxa olha só bem-vindo a mapa dev tá só que aí você pode me perguntar Thiago e se eu quisesse passar uma mensagem aqui do meu método lá pra dentro da minha view não tem problema a gente trabalharia com o tipo model and view que faz justamente isso tá e aí ao invés de retornar uma string no caso eu vou instanciar a model and view model and view mv igual new model and view tá eu vou passar o list aqui dentro e aí vou dar um retorno do model and view olha só o resultado é pra dar o mesmo beleza tá e aí se eu quero passar um valor aqui dentro de como é que eu faço eu posso fazer o seguinte ó mv add object passar uma mensagem aqui dentro e essa mensagem vai dizer friends olá amigos olá friends tá eu vou botar um ponto e vírgula aqui e aqui no meu list aí eu vou passar a utilizar um dialeto aqui do tag leaf tá eu vou utilizar um xml lms time leaf aqui dois pontos http dois pontos barra barra time leaf ponto ordem tá e aqui no meu h1 por exemplo eu posso utilizar aqui agora o meu dialeto ó este igual é muito parecido com jsp pra galera aí das antigas que já trabalhou com isso então eu tô passando aqui ó o msg que é um objeto que eu criei aqui dentro tá bora ver se deu certo olha só olá friends tá bom é então assim o que é que eu espero né é que essa função search faça é que ela vá lá em banco de dados a pegue todos os meus participantes é que estão inseridos na tabela e joguem aqui nessa view tá então o que a gente vai fazer lembrem que ainda há pouco eu implementei uma interface chamada participante de vez em quando eu confundo o nome participante com cliente porque eu desenvolvo tanto ou com paciente porque eu desenvolvo tanto sistema pra saúde que aí eu acabo me confundindo paciente repository participante repository participante repository só que a gente não tem que a gente não pode esquecer que isso aqui é uma interface então eu preciso fazer uma injeção de dependência então eu coloco a notation auto-wired tá e aqui agora ó eu posso aqui dentro chamar a participante repository e pegar todos os participantes que estão em banco de dados e ao invés de ser msg eu vou chamar isso aqui de participantes ou seja os participantes ele vai estar aqui dentro da minha view e ele vai ter uma lista de todos os participantes pra deixar isso aqui bonitinho pessoal eu tomei a liberdade de desenvolver aqui um conjunto de de páginas html alguns arquivos aqui do strep do datatable pra gente não deixar nossa aplicação feia então esses arquivos estáticos eu vou colocar dentro dessa página estática aqui ó beleza e aí eu vou até colar aqui esse esse índex aqui .html eu vou deixa eu abrir aqui meu atom deixa eu colocar aqui dentro do meu eclipse pronto tá bom pra eu conseguir fazer a chamada pra esses arquivos estáticos eu vou novamente utilizar o meu ph aqui ó meu dialeto do time leaf tá e aí o que eu vou passar aqui dentro eu vou passar aqui uma arroba pra ele achar direitinho uma arroba chave uma barra e aí eu já acho o caminho tá vou fechar isso aqui fechar isso aqui fechar isso aqui e vou fechar isso aqui do mesmo jeito do mesmo jeito lá embaixo vou fazer isso aqui só pra eu encontrar aqui os meus arquivos estáticos pessoal vocês estão escutando direitinho oi Thiago tá me ouvindo estou estamos estamos sim cara estou aqui atento super concentrado na tua apresentação Thiago deixa eu te falar tem uma pergunta aqui aproveitando que do Jonilson Lima cara ele perguntou o seguinte você falou que pode usar pra web eu posso usar o Spring pra desktop também pode sim você pode utilizar inclusive lá dentro dos projetos do Spring lá naquela página onde eu mostrei na página do início naquela página de início tem os projetos do ecossistema do Spring direcionados pra aplicações desktop aqui por exemplo quando você trabalha com a camada de persistência você pode utilizar conceitos do Spring JPA que eu vou utilizar aqui dentro pra desenvolver toda a camada de persistência da sua aplicação desktop também não tem problema nenhum bacana independente né legal continuando aqui bom bora olhar aqui nossa view como é que ela ficou deixa eu só fechar aqui meu atom aqui bora ver como é que ela ficou entendeu tive um errinho aqui deixa eu ver o que aconteceu acho que foi aqui talvez aqui deixa eu ver ah tá aqui pronto aqui eu esqueci de fechar aqui deixa eu só colocar aqui na imagem aqui a gente vai colocar aqui opa th.timelift arroba aqui style bora ver que vai funcionar esse negócio pronto olha só ele veio uma tabela aqui pra mim tá essa página aqui que eu acabei copiando e colando aqui ela nada mais é do que me trazer uma tabela com data table tá onde aqui nela agora eu vou chamar assim os meus participantes que estão dentro desse objeto aqui tá deixa eu só parar aqui pra tirar esse erro onde tá esses participantes aqui agora eu vou pegar eles e colocar eles na minha tabela então aqui nesse tr eu vou utilizar o dialeto do timelift vou dar um forint aqui e vou fazer o seguinte olha jogue dentro do objeto participante tudo o que tá dentro da participantes que é justamente essa aqui ó justamente essa aqui tá e aqui eu começo a colocar th.text participante .id eu passo a chamar todos os meus atributos da minha da minha da minha entidade eu tenho o nome eu tenho o nascimento eu acho que foi nascimento que eu coloquei o nome na minha na minha modelo deixa eu olhar aqui nascimento foi eu tenho sexo aqui eu tenho sexo bora olhar aqui opa desculpa esqueci que eu tinha parado aqui minha aplicação só estartar ela aqui de novo olha só aí eu já tenho o Thiago Pinheiro do nascimento tá que foi aquele participante que eu cadastrei em banco de dados tá eu tenho aqui minha view aqui minha tabela e aquele paciente só que aqui eu tenho um problema o nascimento ele veio dessa forma aqui tá e o sexo veio só o n porque eu coloquei ele como um caractere eu coloquei ele como caractere então vamos ajeitar isso aqui no nascimento a gente pode utilizar o seguinte a gente pode utilizar uma uma classe chamada dates e um método dele chamado formate tá a gente vai passar pra ele o nascimento aqui e outro parâmetro eu quero que ele exiba dia mês e ano olha só opa opa acho que eu errei aqui tá aqui cadê acho que não é aqui não fechei aqui errado pronto olha só dia mês e ano tá e aí com o sexo vai ser a gente vai utilizar um operador ternário tá eu vou falar o seguinte olha sexo se ele trouxer masculino escreve pra mim masculino caso contrário manda pra mim feminino beleza tá a gente também precisa o seguinte construir aqui os meus links de adição e de delete tá então assim pra fazer isso eu vou aqui no meu botão aqui passar como argumento do meu href um time leaf também tá vou passar aqui barra edit barra id e aí o id vai ser igual ao participante ponto id bora ver se isso aqui vai dar certo olha só galera aqui embaixo a gente vê que ele vai pegar edit só que eu esqueci de colocar o barra aqui então aqui tá eu vou copiar isso aqui pra não perder pra não perder tempo eu vou fazer esse aqui com o delete em vez de passar o edit aqui vou passar o delete pronto ou seja no momento em que eu clicar nesse botão eu vou pra página edit 1 e nesse aqui eu vou pro delete 1 tá baseado no id que eu tô trabalhando bom mas aí a gente tem que construir também pessoal a nossa a nossa a nossa controller pra fazer o cadastro das informações tá e aí eu setei ele como barra new aqui ó barra new beleza então eu tenho que vir aqui e implementar a chamada do meu do meu formulário então eu vou chamar o model and view tá vou chamar ele de add tá vou dizer que ele vai receber um get mapping aí uma notation get mapping eu tô trabalhando aqui agora com get mapping pessoal mas o get mapping ele é a mesma coisa do request mapping tá aí no caso eu passaria sei lá o argumento dele aqui sei lá barra alguma coisa barra home sei lá e aqui o método eu mando um get por exemplo get mapping a mesma coisa disso aqui tá eu tô tentando usar o get mapping aqui pra generalizar aqui o conhecimento então ele vai vir barra new tá é vou colocar aqui a model and view mv é igual new model and view vou dar aqui um retorno dela só que nessa model and view eu tenho que chamar o meu formulário set view name eu vou chamar o formulário de adicionar tá e nesse formulário de adicionar eu tenho que passar um objeto que objeto é esse é o objeto que vai ser adicionado a a a minha classe de entidade então eu vou criar esse objeto o objeto vai se chamar participante eu toda hora falo em paciente new participante tá e aí eu tenho que dar o nome do formulário desse nome aqui ó participante tá então assim o que que eu preciso fazer agora tô com ordem aqui porque eu não tô utilizando request method é bom agora eu vou construir aqui nos meus templates aqui a minha next aliás a minha view add né ou seja o que eu tô falando aqui é justamente na hora que você encontrar uma rota barra new manda renderizar a minha view add d bom novamente eu vou lá no nosso no nosso atom que eu já configurei a minha view pra não perder tempo escrevendo html aqui em tela tá nessa view aqui eu já tenho até os ths aqui já já fiz isso pra gente não perder muito tempo e aí é o seguinte olha só é bora ver que se ele vai fazer a chamada aqui certinho pro cara olha só ele chamou o meu formulário tá nesse formulário pessoal eu preciso dar pra esse formulário passar por formular algumas coisas primeiro é a action tá esse a action desse cara vai ser um post tá e aí aliás action post o método dele vai ser um post e a action dele vai ser barra barra new tá mas não vai ser essa mesma barra new aqui porque essa barra new é get mapping a gente vai ter que construir uma post mapping tá pra mapear a inserção de dados deixa eu fechar aqui esse cara trabalhar aqui no add beleza e aí eu tenho que dar aqui chamar esse esse formulário por participante tá que é justamente o objeto que eu criei aqui dentro citando um novo um novo um novo cara a ser construído bom aí é o seguinte pra cada campo do meu formulário eu criei um input eu vou colocar o seguinte nesse primeiro input aqui eu vou colocar um ph field e aí eu vou colocar o seguinte nome que é a minha entidade é o nome de atributo correspondente a ele na minha entidade tá vou colocar aqui o atributo nascimento e vou colocar aqui o atributo sexo tá aqui nos meus options eu vou colocar ph value como eu tô trabalhando com caractere pra sexo eu vou colocar aqui null tá esse esse segundo aqui vai ser dentro dele eu vou passar maspa simples f maiúsculo e aqui agora eu vou passar uma eu vou passar aqui um m aqui de masculino beleza é basicamente isso submit reset fechou se eu for cadastrar esse cara aqui ele vai dizer que ele não encontrou a minha post tá ele não encontrou a post então eu preciso construir ela então novamente vamos lá public public model and view add vou chamar ela de add também fazer uma sobrescrita aqui essa add ela vai receber um participante por parâmetro participante por parâmetro e vou fazer a model and view model and view mv é igual new model and view vou dar aqui um return de mv tá mas aí é o seguinte eu quero que na hora que eu cadastre ele faça uma requisição lá na minha lá na minha na minha tabela tá e eu vou fazer isso de uma forma diferente vou colocar aqui set view name e aí vou dar um redirect pra ele fazer uma outra requisição aonde na minha barra aqui ó esse cara aqui crash mapping tá bora ver o que ele vai fazer vou colocar os dados aqui tá aí o que foi que aconteceu ah tá esqueci de colocar aqui esse cara é um post mapping tá aqui ó pronto bora testar aqui de novo acho que deu problema aqui que deu que deu ah tá desculpa barra new bora testar novamente aí não deu tempo aqui vai recarrega olha só ele recarregou beleza eu cliquei no botão lá ele foi na post mas ele não salvou nada ele só redirecionou pra minha view list pra minha view barra pra minha view barra não pra minha rota barra tá ele fez um uma nova requisição tá agora eu quero salvar em banco de dados então é o seguinte aqui em cima eu fiz participante repository find out então aqui eu vou falar aqui ó participante participante repository save quem? participante tá é atualizar aqui bora colocar outra pessoa vamos colocar sei lá é suzy barros 36 barros 31 do 8 1990 feminino salvei já veio suzy barros aqui pra mim tá só que a gente tem aqui um problema a gente tem esse campo aqui tá esse alerte aqui bora fazer aqui ele sumir tá e ele só vai ele só vai aparecer caso a gente valer de alguma coisa então aqui na minha tela eu já coloquei aqui ó essa atenção aqui bora colocar aqui um th dizendo o seguinte olha esse cara ele só vai aparecer caso acontecer o seguinte eu vou utilizar a propriedade fields tá has errors tá se acontecer algum erro essa divina aqui vai aparecer bora ver se ela vai sumir ó ela sumiu tá até agora não deu nenhum erro e aí a gente vai fazer aqui um for it aqui th.it erro vou fazer um for it aqui pegar os erros que porventura vierem a acontecer fields erros tá beleza bora fazer aqui a validação pra fazer a validação eu vou especificar aqui que eu preciso que entre um participante válido tá então ó utilizo annotation valid tá e aqui eu vou pegar a bind result pra capturar os meus erros então o que eu vou fazer eu vou falar o seguinte olha se eu encontrei algum opa result se eu encontrei algum erro tá o que que eu vou fazer eu vou pegar esse participante e eu vou pegar esse participante participante e vou jogar ele lá na minha view name add tá ou seja eu tô fazendo eu tô eu tô chamando essa view add aqui tá e eu tô voltando pra ele o participante então tá aqui ó certo caso não dê erro o que que você vai fazer você salva e me manda lá pra minha barra que no caso é a rota da minha search bora ver se deu certo vou tentar salvar olha só campo obrigatório tá então sei lá vamos colocar outra pessoa vamos colocar rosa pinheiro ó então botar aqui nove masculino fechou tá eu não sei porque que ele não capturou aqui deixa eu ver aqui acho que ele não capturou aqui não sei se eu coloquei deixa eu ver aqui minha model aqui não sei porque que ele não pegou a minha deixa eu deixa eu resetar isso aqui que era pra ele ter funcionado que era pra ter pego a minha mensagem aqui bora tiago tá me ouvindo oi tem uma pergunta aqui ó enquanto isso ó tiago eu posso ter uma aplicação com uma aplicação spring com o rest controller e controller no mesmo projeto não entendi desculpa ficou baixo aqui pra mim tá vou repetir tiago eu posso ter em uma aplicação spring com o rest controller e controller no mesmo projeto pode sim não tem problema nenhum eu até faço isso tá eu tenho alguns projetos que eu faço isso eu utilizo o rest controller tá que a gente tem todo todo nível de mensagem a nível de cabeçalho e eu utilizo o controller não tem problema nenhum eu posso utilizar sim eu posso trabalhar desenvolvendo aplicações rest tá e desenvolvendo aplicações essas aplicações tradicionais tá tudo no mesmo projeto não tem problema nenhum eu posso trabalhar o rest controller e o controller mesclar os dois né tem o rest e outros não né não tem não bacana vamos lá tranquilo show bora continua olha continuando é deixa eu voltar aqui tá deixa eu voltar aqui para os participantes a gente tem que implementar também a nossa a nossa a nossa delete tá bora fazê-la de forma aqui bem tranquila nossa delete ela vai pegar aqui essa rota barra delete barra o id tá então como é que a gente faz isso eu vou criar aqui uma public string delete tá e aí eu vou dar um ela vai retornar também ela vou fazer um red direct lá pra barra aqui tá é e aí eu vou pegar aqui um get mapping porque ele vem através de get ele vem barra delete barra myd aqui tá esse id aqui eu vou receber ele aqui no meu parâmetro ó eu vou chamar aqui um long id tá e eu vou dizer que ele vem através de path variable path variable tá tô dizendo que eu estou recebendo aqui um id tá que é esse mesmo cara aqui e aí muito simples eu vou pegar participante repository delete barra id e aí o meu id aqui é basicamente isso bora aqui testar pode estar excluindo esse cara olha tô excluindo aqui em em banco de dados e aí por fim a implementação aqui da minha edit tá ah bom eu vou eu vou colar aqui pra não perder muito tempo a minha edit ela vai ser a mesma coisa tá é só que aqui ela vai ser model envio tá ela vai ter uma model envio ah eu vou instanciar aqui ele model envio envio model envio é eu vou chamar aqui a minha view edit tá eu vou já construir essa página ah e eu preciso passar pra essa página um objeto um objeto também vai ser o participante só que esse participante ele vai ser o participante correspondente a esse id passado por parâmetro então eu venho participante repository ponto find by id e pronto eu já consegui pegar esse cara aqui é e aí na hora do retorno eu vou dar um MV aliás eu vou dar só um retorno do MV aqui porque eu só fiz então MV aqui parece que tem um projeto aqui tem um erro aqui deixa eu ver ixi Maria eu acho que eu acabei mexendo em outra coisa aqui deixa eu ver edit foi mal acabei fazendo besteira aqui é bom eu delete tá deletando aqui red beleza então eu preciso passar chamar essa edit aqui chamar aqui essa edit edit ela vai ser semelhante a minha add tá só quero trazer o meu formulário preenchido bora ver se ela vai funcionar aqui pessoal olha só ela veio aqui já com tudo preenchido pra mim só que se eu salvar esse cara aqui ele não vai funcionar porque eu ainda não criei a minha a minha a minha a minha a minha post de editar tá de alterar eu vou passar aqui em vez de ser new vou colocar aqui edit tá porque aí eu vou ter que construir barra edit aqui a minha mas ele é basicamente a minha copy desse cara aqui ó essa minha new aqui tá eu vou colocar aqui um barra edit porque ele vai fazer porque ele vai fazer exatamente a mesma coisa se eu tiver algum erro eu mando pra edit ou esse cara se chama edit eu acho que é isso é eu acho que vai ser basicamente isso bora testar aqui se eu salvar aqui ele provavelmente vai criar um novo quer ver ó Thiago Pinheiro por que ele criou um novo porque embora eles utilizem o mesmo método aqui save tá pra salvar aqui ó tô utilizando o método save aqui pra salvar é o que ele vai identificar ele vai identificar se a chave primária tá preenchida tá e no caso ela não tá pra que ela esteja preenchida aqui no edit eu preciso criar aqui um input ó hide e coloca ele aqui e aqui vem o id pronto fechou então se eu for atualizar aqui bora ver como é que vai acontecer eu vou editar esse cara aqui vou chamar ela de Suzy Erika de Lima Barros vou colocar aquela nossa 31 de 8 de 1990 ela é feminina salvei olha aí ele alterou ou seja a gente acabou desenvolvendo um crude aqui em banco de dados é e aí pra finalizar a apresentação é eu acabei não deixando isso aqui de uma de uma forma é elegante tá a gente sabe que não é de bom tom colocar é persistência na minha controller tá então o Spring ele me dá a oportunidade de criar os services tá que é onde estão a nossa lógica a nossa regra de negócio e é lá que a gente salva então por exemplo eu vou criar aqui um novo um novo pacote de serviços tá é nesse pacote de serviços eu vou criar aqui uma classe que vai ser a minha participante service tá eu vou dizer que ele é uma que ele é um service e aí eu posso criar sei lá um public void salvar tá esse cara sim ele vai utilizar parte da da participante repository participante repository tá eu vou botar aqui um auto-wire nele assim como a gente fez com o controller a gente trabalha com injeção de dependência então eu preciso fazer isso e aí ó aqui eu posso fazer participante repository ponto save aqui eu dou save e aqui eu recebo um participante por parâmetro participante 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 escreveu erro aqui participante aqui bota o ponto e vírgula aqui beleza e aqui na minha controller aí aqui eu não chamo nada da repository tá eu chamo a minha serviço então eu vou ter que fazer uma nova injeção de dependência só voltar aqui pra me perder pra private participante service participante service e aqui e aqui por exemplo quando eu dei aqui um save pra salvar por exemplo eu chalei aqui o save em vez de eu ter trabalhado nele por exemplo acho que teve algum problema aqui em cima ah tá eu não coloquei também o autowire ele ia dar problema participante em vez de eu utilizar aqui o participante repository eu posso utilizar o participante service e aí fica muito mais elegante eu aliás eu chamei a própria participante participante service esse aqui pronto salvar participante e aí eu tiro esse cara daqui tá faço isso pra esse cara aqui nas minhas finds não precisa mas no meio de bom tom colocar aqui né e aí fica mais ou menos isso aqui pra gente olha tal 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 beleza pessoal bom é essa aqui foi a apresentação tá que eu que eu planejei pra agora eu tive que correr aqui falar bem rápido porque aí se eu fizesse de uma forma mais devagar talvez eu gastasse muito mais tempo tá e aí como eu sei que tá tarde aí eu sei o que o pessoal tem pra fazer eu preparei pra hoje uma uma crude aqui com validação é utilizando o spring spring data jpa time leaf é utilizamos o driver do mysql validations e é isso bacana tiago beleza a gente tem tem duas perguntas também agora mas acho que as duas falam do mesmo assunto vocês conseguiram entender a apresentação ah tava a gente tava eu pelo menos tava super atento aqui até falei com o microfone fechado algumas vezes mas a galera também no youtube tá acompanhando a gente também tem uma galera junto aqui na nossa chamada bastante gente hoje aqui com a gente e aí tem essa essa pergunta aqui tiago tiago tem como criar o controle com todos os ressources no caso gerar um controle com todos os métodos de editar salvar editar alterar e tudo rapaz olha assim é a forma mais elegante de você implementar isso é que você distribua as controllers pra pra cada entidade que você tem por exemplo se você tem uma entidade de participante poxa crie uma controller de participante pra fazer as chamadas as telas delas pra fazer a persistência a exclusão e se você tem outras outras entidades que crie controllers pras telas delas também entendeu o que eu utilizo e levo como um bom padrão é justamente isso pra cada modelo pra cada model eu tenho controles específicos é aí o Jô Nilson ele perguntou mais sobre o gerador tem como se gerar esse esse controle com todos os métodos já isso através de alguma funcionalidade algum pacote algum complemento com todos os quando ele fala todos os métodos depende assim se ele tá falando com todos os métodos de salvar deletar é um template né não a controle não tem como se tem pelo menos eu não conheço tá eu sinceramente não conheço mas eu acho que não tem não você vai implementando o que você vai precisando lá de acordo com as vias que tu tem os métodos que tu for fazer tu for chamar lá da JPA repositor e entendi fica mais a cargo do desenvolvedor e construindo ali conforme a demanda e os requisitos do projeto certo isso ah bacana Tiago você já utiliza o Spring há um tempo né fala um pouco dos projetos que assim só superficialmente para o pessoal entender um pouco em que tipo de contexto fica legal com que tipo de regra fala um pouco aí dessa tua experiência com o Spring compartilhar com a gente recentemente tá eu tô trabalhando com o Spring no desenvolvimento de um projeto lá pra Unifap capaz de gerenciar pacientes com Parkinson e Alzheimer né a gente tem um projeto lá chamado Projeto Reviver em que eles fazem todo um cuidado multidisciplinar com pacientes que tem Parkinson e Alzheimer esses pacientes passam pela sessão de fisioterapia medicina nutrição educação física e aí eu fui puxando todos os requisitos com cada representante de cada uma dessas áreas e a gente tá conseguindo desenvolver um sistema pra fazer a gerência de todas essas informações tá o meu objetivo no futuro com isso é conseguir dados o suficiente pra gente quem sabe desenvolver algum sistema de diagnóstico né baseado em aprendizado de máquina eu também desenvolvi um sistema pra eu também tô no desenvolvimento de um sistema pra área da nutrição tá minha esposa ela é nutricionista e aí eu prometo esse sistema pra ela há 10 anos rapaz e esse sistema nunca saiu dizem que em casa de ferreiro espeta de pau e aí toda vez que ela vir fazendo um sistema pra quem quer que seja ela sempre me cobra cadê meu sistema cadê meu sistema só agora eu tô entregando bacana Thiago esses projetos que tu desenvolve com o Spring como é que é levar eles pra produção o que que você recomenda o que que você usa o que que você traz pra gente olha assim eu atualmente eu tenho uma conta no Heroco né uma conta paga lá eu deixo meus projetos lá eu também trabalho com a Amazon tá eu tenho um SC2 lá é nunca me deu problema tá eu pago eu pago baseado na quantidade de acesso que a galera que a galera faz as minhas aplicações é eu não trabalho com uma SQL tá eu utilizei aqui pra pra nossa apresentação hoje mas eu acho melhor trabalhar com Portgris é trabalho com Tomcat tá uma vez que o Tomcat ele já vem ele já vem é no meu próprio Spring tá no meu próprio Spring MVC não precisa gastar tempo é configurando com o CAT pra pra apresentação de hoje por exemplo eu só instalei o Java 11 na minha máquina o Workbench né porque eu trabalhei com uma SQL instalei uma SQL e foi basicamente isso assim como eu não tô à frente do desenvolvimento de um grande projeto né é assim eu acabo não desenvolvendo nada muito rebuscado né ultimamente eu tenho eu já trabalhei remoto mas mas atualmente eu tô trabalhando só direcionado a projetos da Unifap e e assim eu não tô trabalhando com nada muito rebuscado né as ferramentas que eu uso geralmente são essas tá utilizo servidor da Amazon alguma coisa do Heroku tá porque eu tenho uma conta paga lá é banco de dados Postgre mais ou menos isso bacana sobre por exemplo Thiago o pessoal brinca muito com Java né agora vou puxar um assunto polêmico de causa da muita treta muita confusão lá no grupo da Mapadeve a galera se diverte bastante mas sobre essa questão por exemplo do consumo de memória do Java sobre o futuro do Java o que você pensa a respeito dessa questão principalmente do futuro o que você acha que tem pra vir e também com outras tecnologias que a gente tem no mercado também né que não acho que não se pode dizer que são diretamente concorrentes mas que são opções também para os desenvolvedores o que você acha olha assim a minha apresentação de hoje foi mais para colocar o Java como uma alternativa não é a melhor linguagem nem a pior acho que a melhor linguagem é aquela que você domina na minha época na minha época de aluno o bullying era com as outras linguagens geralmente o desenvolvedor Java ele se achava e aí geralmente os desenvolvedores de outras linguagens eram o que a galera do Java fazia muito o bullying parece que agora o jogo virou e o bullying é com o Java mas na verdade o que eu acho é mais ou menos o seguinte eu acho que antes da gente por exemplo criticar uma linguagem a gente tem que pensar no quanto de dinheiro essa linguagem bota na casa das pessoas o tanto de projeto legal que implementados em uma determinada linguagem e que eu acho também que o programador ele tem que ser orientado a problema e não a linguagem sabe eu acho que uma vez que você conhece um determinado paradigma trabalhar com uma determinada linguagem de programação não pode ser problema então assim eu conheço muito pouco PHP eu conheço muito pouco mesmo não sei quase nada mas se me colocarem para trabalhar num projeto PHP a mentalidade que eu devo ter é aquela poxa eu não sei PHP mas eu vou tentar fazer em PHP tudo aquilo que eu faço em Java se eu utilizar mais ou menos essa 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 forma de pensar cara fica até mais fácil de eu conseguir transitar entre linguagens com certeza bacana isso cara eu também penso dessa forma acho que é o caminho mesmo tentar se desprender um pouco dessa questão de contexto cara muito muito massa assim aí uma pergunta minha para ti sobre essa questão por exemplo desses essas linguagens que se derivam do Java tipo Kotlin tipo Scala Groove o que você acha o que você acha que é uma alternativa você já usou já fez uns testes como é que é olha Kotlin eu nunca peguei tá para estudar mas já cheguei a trabalhar com Groove cara é uma linguagem legal assim eu acho ela eu acho que o Groove ele foi criado pensando em tornar o Java um pouco mais parecido com o Ruby não sei eu acho assim eu acho legal tá eu sempre me coloco eu sempre me coloco abaixo de uma linguagem de programação é até feio eu falar isso mas é porque eu penso no seguinte sentido quantos conceitos existem por trás de uma linguagem de programação milhões milhões de conceitos conceitos de compiladores conceitos de interpretadores estrutura de dados enfim uma quantidade de conceitos e eu não domino todos esses conceitos 100% para falar por exemplo que determinada linguagem não presta então eu sempre me coloco assim eu sempre estou disposto a aprender uma nova linguagem de programação embora seja um defensor do Java mas aí eu assumo pura paixão mas assim eu sempre me posiciono dessa forma eu sempre estou aberto a aprender alguma coisa embora e eu sempre vou preferir o Java mas aí eu deixo logo de cara deixo claro de cara que eu só gosto do Java e isso é paixão tá isso não tem nada a ver com uma linguagem mas isso é paixão isso é paixão bacana cara que legal e Thiago então assim é